e a sua festa vai ficar mais gostosa e mais bonita. Bolo decorados, tematizados, com um sabor todo especial. Confeitaria Safira, aniversários, casamentos e ocasiões especiais. Bolos deliciosos e com o seu jeitinho todo especial. Confeitaria Safira, em Juazeiro do Norte, atendendo a toda a região do Cariri. Telefone nove oito oito trinta e um quarenta e cinco dez. Confeitaria Safira, confeitando com arte e amor. Alô você da TV Global 3, que está nos acompanhando nas redes sociais, na nossa TV, no www.tvglobal3.com.br Nós viemos direto aqui pra cidade de Juazeiro do Norte, porque o Ceará, o estado do Ceará, está comemorando a redução dos crimes, da violência em todo o estado. E o Cariri tem uma parte, uma parte essencial e importante nessa redução, porque o trabalho do major Luciano Rodrigues tem surtido um grande efeito, não só na cidade de Juazeiro, mas em todas as cidades que são comandadas aqui por nossa região. E nós viemos aqui conversar com ele, o major Luciano Rodrigues, que fala um pouco, vamos falar primeiro um pouco da trajetória, né, major? O senhor passou por algumas cidades, larga a experiência, tem feito um trabalho excepcional e não é à toa que foi indicado e está aqui promovido a comandar essa nossa região do Cariri, que é tão importante para o estado do Ceará. Gostaria de cumprimentar os amigos da TV Global 3, cumprimentar também os ouvintes da Rádio Educadora, essas duas emissoras que realmente realizam esse elo de ligação da Polícia Militar com a comunidade. Bem, a minha trajetória profissional se deu início no ano de 99, no qual a gente iniciou nossa carreira na Polícia Militar, adentrando os quadros da corporação, como cadete, à época, que perdurou durante três anos na Academia General de Gafacó, três anos internado, diga-se passagem, a nossa formação militar foi essa. Então, logo a gente saiu, a gente estagiou na companhia do Eusébio, na companhia do Pirambu, e, posteriormente, a gente teve a grata satisfação de ir para o pilotom de motos e, no ano de 2004, já passados aí três anos no pilotom de motos, a gente passou pelo processo de formação do raio, na época, grupamento raio, participando do início desse grupamento raio, que hoje é uma realidade estadual, não é? Na época com, então, o capitão Márcio, que hoje é o coronel Márcio, com o falecido tenente Anderson, a minha pessoa, e o tenente Rafael. Passado o período de dois anos, depois da criação do raio, nós prestando serviço na capital Alencarina, a gente decidiu vir aqui ao Cariri, recebemos um convite aí do então coronel Hilton, na época, para fundar aqui também um grupamento de motocicletas e a gente assim o fez, que no caso foi o grupamento ROCAM, que também tem um serviço prestado de excelência aqui na cidade do Azeite do Norte. permanecemos aqui, após a fundação do ROCAM, fomos convidados pelo comando geral para servir na cidade de Vazia Alegre, o qual passei lá seis anos, de 2006 a 2012, naquela cidade, deixamos também um legado muito importante naquele município, no qual a gente gosta de muitas amizades lá naquela cidade, muitos amigos e realmente a gente tem muita saudade daquele município que abraçou tão bem na época o tenente Luciano e já sai de lá como capitão. Então, no ano de 2012, a gente veio para a cidade do Grato, comandar a cidade do Grato, substituir na época o Major Herma, no comando aí da Companhia do Grato, onde passamos quase três anos também realizando um bom trabalho naquele município, com muitas prisões, com destaque a prisão de uma atrocida que veio a matar uma universitária de grande repercussão e a gente prendeu tanto na época o capote, o paizinho, a gente cita o nome dessas pessoas que são conhecidas na cidade do Grato, para a gente reafirmar o nosso trabalho, que foram condenados há mais de cem anos recentemente por esse latrocínio e é isso que nos faz mover e nos motivar como policial militar, né, sendo realmente esse, digamos assim, meio meio, meio para se conseguir atingir a justiça, na verdade foram oito dias sem dormir naquele latrocínio e conseguimos realizar a prisão dele. Depois da cidade do Grato, nós fomos à cidade de Mombaça, passamos por lá oito meses na cidade de Mombaça e posteriormente fomos convidados a fundar a primeira companhia do raio, na extensão do raio para o interior do estado. Nessa companhia de grande responsabilidade, porque era um projeto piloto, seria a primeira vez que o raio saía da capital para o interior do estado, então a gente não tinha o direito de errar, porque se com certeza os policiais que iniciaram aquele projeto piloto do interior não realizassem um bom trabalho, a gente não tinha essa apreensão do raio, como está sendo hoje em quase todos os municípios, acima de 40 mil habitantes, o raio se faz presente. E passamos dois anos na companhia do raio, recebemos o convite finalmente para comandar aqui com muito orgulho o batalhão, eu considero o maior batalhão e o mais importante do interior do estado. Em novembro agora que vai iniciar, nós estamos realizando dois anos aqui à frente do batalhão, de muitas vitórias e muitas conquistas, a gente vem divulgando aqui na imprensa como toda a redução de homicídios, a redução de crimes contra o patrimônio de roubos e furtos, mas isso já vem a ser feito desde quando eu assumi, está tendo mais essa maior notariedade agora no momento pela redução em todo o estado e a gente fica muito feliz por isso, mas a verdade é que quando todo o estado estava perdendo, o Cariri já estava ganhando em homicídios e roubos, então trabalho continuado, tivemos desafios de quando os ataques criminosos em sua veemência estavam acontecendo em todo o estado, o Cariri não foi alvo desses ataques, a gente conseguiu inibir esses ataques criminosos, tivemos também aquela manifestação dos caminhoneiros de greve, que também foi algo muito conturbado para o nosso comando aqui e os desafios corriqueiros como é a festa do Pó da Beira de Barbalho, como é agora a Expocrato que logo se inicia, eu costumo dizer que o Cariri você nunca consegue, digamos assim, descansar, porque se inicia uma festa, inicia uma romaria, inicia uma festa de Cariri a sul, a festa de Santana do Cariri, são 25 municípios sob minha responsabilidade, que compõem essa região aqui do Cariri. Então a gente está a poder mais satisfeito pelos investimentos realizados no governo do estado em nossa região, que a gente pode citar aqui, volto a repetir, a ampliação do raio, mas também temos nosso vídeo monitoramento, temos também a inauguração da Uniceg, também aqui na cidade de Vazeiro do Norte, então toda essa soma de esforços feita pelo meu comando, com o reforço do serviço de inteligência, com a ampliação da força tática e com a motivação do POG, a gente acredita e acredita que estamos contribuindo para essa redução de homicídios, sem evidentemente esquecer do trabalho, das vinculadas, a gente destaca aqui a nossa polícia civil, a nossa perforce, o nosso bombeiro militar, que também vem dando seu contributo. Então a gente fica feliz por estar passando por esse momento, acreditamos esse momento não ser à toa, acreditamos que isso é um fruto de um trabalho, um trabalho de acompanhamento com a nossa tropa, um trabalho operacional, onde o policial militar se sente valorizado e apoiado pelo comando do batalhão, vamos continuar esse trabalho, se inicia agora o segundo semestre, a gente vai iniciar também novas estratégias para continuar diminuindo. Eu gostaria de citar os números, porque os números aumentem. O ano passado, nesse mesmo período, no primeiro semestre do ano passado, de 2018, nós tínhamos 131 homicídios. No mesmo período desse ano, nós estamos apenas, ficamos apenas com 92 homicídios, uma redução de quase 30% de homicídios. E no mês de junho, especificamente, que foi o mês aqui no nosso comando, quando tínhamos a maior redução, no ano passado tivemos 13, tivemos 27 homicídios no ano passado e nesse ano, apenas 13 homicídios. Uma redução de quase 51% de menos homicídios na nossa região. Mas, diga-se passagem, os crimes como do patrimônio, roubos, furtos, também estão sendo diminuídos. A população está acreditando no nosso trabalho. Nós contamos aqui com uma ferramenta no qual a população vem dioturnamente realizando denúncias ao nosso serviço de inteligência, que essas denúncias realmente faz com que a gente tire cada vez mais elementos nocivos da sociedade de circulação. Então, toda essa performance do nosso policiamento, né, somados à motivação, somados ao acompanhamento de outurno, somados à parceria com a comunidade e aí também inclui a imprensa que divulga o nosso trabalho, sugere, dá críticas também para a gente que possa ainda melhorar cada vez mais. A gente queria tudo isso aí, nesse momento áureo que estamos vivendo agora, referente à segurança pública. O senhor tem uma característica de trabalhar muito a questão da prevenção da violência e, principalmente, na questão ostensiva de combater as ações, tendo em vista que a polícia também não tem a bola de cristal de saber onde vai acontecer o crime. Mas nós estamos vendo na rua mais mais abordagens, mais ações da própria polícia militar. E uma festa como a Expo Crato, como a Pau da Bandeira que o senhor comentou agora, requer um cuidado especial, já que a quinta companhia perpassa pelo comando do segundo batalhão? Na realidade, esse comando, a gente teve a virtude, a qualidade de escolher cada comandante de companhia. Então, na cidade do Crato, especificamente, nós temos um grande comandante lá, que é o capitão Marcel, um oficial que tem experiência, inclusive, no exterior. Ele foi um oficial da ONU, ele participa das tropas da ONU, onde teve missões no Haiti, onde teve missões em outros países. Então, um oficial inteligentíssimo, que tem acessibilidade, que também não tem, não peca pelo perfil operacional, no seu subcomando, existe lá o Tenente Vinícius, que tem experiência no Cotá, que tem experiência na Coim. Então, nós acreditamos a responsabilidade pela segurança pública, a pessoa do capitão Marcel, na cidade do Crato, que tem nossa total confiança e, evidentemente, as companhias como um todo, elas procuram seguir as orientações do comando do batalhão. Aqui é um time, digamos assim, no qual eu sou o técnico, no qual eu sou um técnico e não me contento apenas ficar no banco, a gente também procura atacar e defender a criminalidade. Nós temos um lema desde a cidade de Vazalegre, que é bandido no meu comando, eu muda ou se muda. E isso não perdura pelo fato de eu ser hoje o major, já está frente do comando do batalhão. Nós continuamos atacando a criminalidade com veemência, acreditando que você só é respeitado pelo mal que você pode causar. Esta é a linguagem que o inimigo, no caso o bandido, entende. A polícia é forte, a polícia nas ruas, nas abordagens, entendeu. Hoje, aqui nos quatro cantos do Cariri, não existe um beco, uma viela, onde a polícia não se faça presente, onde a polícia não tenha receio de adentrar, não existe isso. E vagabundo? Aqui na nossa região, até para ser vagabundo, ele tem que saber ser vagabundo, porque se ficar em evidência, a gente vai atrás e vamos prender e vamos apresentar a justiça. Um dos tripés importantes, não pode deixar de ser um bom relacionamento com a população. E o senhor faz questão de reforçar isso. Pronto, até eu queria aproveitar a grande audiência, né, dos meios de comunicação para divulgar o nosso telefone, diz denúncia, que é o 99742-6287, 99742-6287. Esse telefone é o canal direto para o comandante do batalhão. Nós estamos divulgando esse canal para você, que é cidadão, pessoa de bem, que tem o seu vizinho ali traficando, que o seu filho pode ser vítima desse vizinho. Então, denuncie para a Polícia Militar, nós garantimos aqui o anonimato, nós garantimos aqui o sigilo, para que realmente essa parceria entre comunidade e Polícia Militar, a gente tenha uma sociedade de paz, uma sociedade cada vez mais harmônica e que as pessoas que se enveredam pelo mal, que eles paguem pelos seus erros. E nós estamos aqui para retirar cada vez mais bandidos de circulação da comunidade do Cariri. Major, o segredo do sucesso é a união de várias forças, claro, e a Polícia Militar tem sido e é importante para nossa região do Cariri, para todo o Estado do Ceará, pelo trabalho que ela desenvolve e a imprensa está aqui para lhe apoiar, né? Principalmente pessoas que trabalham com objetivo e que trabalham determinadamente assim como o senhor faz, né? Dizer que nós estamos à disposição e agradecer, porque nós sabemos da sua agenda que é muito concorrida, né? E o senhor nos recebe aqui, direto do comando, segundo batalhão, na sua sala, dizer muito obrigado e que nós estamos à disposição. Nós agradecemos a imprensa, eu volto a dizer, o homem público, ele tem que ter acessibilidade de ter essa parceria realmente com a imprensa, com a comunidade como um todo, saber divulgar as ações, mas também saber ouvir críticas, né? A imprensa, ela simplesmente, ela transmite o anseio da comunidade. Então, quando a imprensa realizou uma crítica, ali a voz da comunidade que está realizando aquela crítica, pedindo para que você, como público, como autoridade, tenha um olhar mais sensível a determinada situação. Então, nós acreditamos que esse é realmente o pensamento correto, estamos aqui com as portas abertas para a imprensa, para a comunidade como um todo, dizer que acredito na polícia militar, essa instituição que está diuturnamente, homens e mulheres de bem que saem às ruas com a não certeza de retornar aos seus lares, combatendo a criminalidade, em busca de uma sociedade harmônica, pacífica e o você, cidadão, é o maior beneficiário disso tudo. Então, acredite na polícia militar, acredite no comando do major Luciano, estamos aqui à disposição para procurar cada vez mais trazer uma sensação de segurança pública maior ao Cariri. Alô você da TV Global 3, estamos finalizando mais uma reportagem, mas deixando um recado muito especial para você, que você continue acompanhando as nossas reportagens no nosso site www.tvglobal3.com.br e também nas redes sociais. Nós tivemos aqui a entrevista com o major Luciano Rodrigues, comandante do 2º Batalhão aqui, sediado em Juazeiro do Norte e que comanda toda a região, da parte da região do Cariri, aos vários municípios da região do Cariri. A polícia militar, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, tem comemorado a redução de violência, de crimes no estado do Ceará, de homicídios no estado do Ceará e a região metropolitana do Cariri, principalmente Juazeiro do Norte, o Círculo Crajubá, tem contribuído muito para essa redução através do comando do major Luciano Rodrigues, que você acabou de conferir aqui nesta nossa reportagem. Continue com a gente, porque nós estaremos trazendo daqui de Juazeiro, de Crato, de Barbalha, das várias cidades da nossa região, notícias importantes e claro, sempre uma boa programação. www.tvglobal3.com.br Transforme o seu negócio e publique na melhor revista comercial do Cariri. Mude a sua forma de empreender, conquiste mais clientes com o Guia Cariris. Temos um lugar exclusivo para a sua marca, para a sua empresa. Criação, produção, edição e distribuição de mais de dois mil exemplares. Guia Cariris, completando oito anos de existência e lançando a sua décima edição. Ligue nove nove meia vinte e quatro setenta quarenta e cinco e nove oito 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 cinco trinta e um zero um. Guia Cariris, do Cariri para o mundo.